Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? A turma é em... Escultoras de cabeça! Puxa, esse jogo foi de matar! Tá, confesso que até estou com sede! Eu também! Então sentem-se! Descansem! Vou buscar uns suquinhos! Você não acha isso estranho? Sei não! Revistas! Olha só! O número um do Homem Alanhão! E o número um do Super-Homão! Que legal! Ei, que negócio é esse? Eu sabia que tinha alguma coisa por trás disso! Nós estamos brincando de cabeleireira! E eu com isso? Vocês vão ser as nossas cobaias! Digo, nossos clientes! Que bobagem! Estou fora! Vocês preferem um penteado ou uns galos na cabeça? Se eu ler uma revista, dói menos! Antes, vamos dar uma lavada no cabelo, Cascão! Põe esse negócio pra lá! Xô! Como você espera que eu penteie esse seu cabelo encebado se não lavar? Se vira! A ideia foi sua! Vai com calma! Tá bom! Ô, Mônica! Quer trocar de cliente? O Cebolinha só tem cinco fios de cabelo! Não dá pra pentear! Oba! Então eu estou dispensado, né? De jeito nenhum! Agora sou eu que vou pentear o seu cabelo! Oh, não! Ei! O que é isso? Shampoo! Piorou! Ficou maluca, é? Tirou metade do meu cabelo! Cascão! Eu sei o que faço! Daqui a pouco você nem vai se reconhecer no espelho! Eu imagino! Vai me dizer que não gostou! Não gostou! Ah! Um marciano cheio de anteninhas na cabeça! Você não pode falar nada! Caleca! É! Eu também acho que não ficou bom! Não, Mônica! Ficou ótimo! Malavilhoso! Não mexa mais! Não mexa mais! O que é isso, Cebolinha? Você não quer dar um trato no visual? Eu pensei em tirar um fio de cabelo! Talvez fique melhor! Ficou rolível! Agora eu só tenho quatro lupinhos de cabelo! Deixa de onda! Com este meu tônico capilar caseiro, o seu cabelo vai crescer logo! Caseiro? É! Feito com ovo e sorvete de chocolate! Ah! E vinagre! De uma coisa pode ter certeza! Se você tinha piolhos, não tem mais! Rá-tchô! Que raio de pó é esse? Talco! Já que eu não posso lavar... Ai! O que a minha mãe vai dizer? Olha só! Ficou igual ao cabelo do Cebolinha! Credo! Desmancha este troço! Vão começar a achar que eu sou o irmão dele! Magali! Dá uma olhada na permanente! Arrasou, hein? Agora eu é que fiquei parecido com o Cascão! E não está bom? Eu, hein? Tudo menos isso! Pare de se mexer! Seu cabelo já é ruim! Ô, Mônica! Acaba logo com isso! Já vou terminar! É só eu colocar uns bobs no seu cabelo! Terminei! Terminei! Credo! Gostou? Pior não poderia estar! Prontinho, Cebolinha! Daqui a duas horas você pode tirar os bobs! Duas olas! Duas olas! Eu prefiro bobs a este penteado ridículo! Então quer dizer que eu vou ter que ir pra casa com isto na cabeça? Adivinhão! O que a minha mãe vai falar? E o meu pai? Vão te elogiar! Aí você pede pra eles cortarem o cabelo comigo! E a Thulma? O que eles vão falar, Godwin Villain, assim? Nada! Nada? Eles vão tirar o maior salo! Não vão! Eu garanto! Ô, Mônica! Quando é que eu tiro isto da cabeça? Pra mim ainda falta meia hora! Hum! Hum! Eu não disse! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Aos... E aí...